Música 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 Chuchu de Iaia, depois é possível que vou nos dar Música 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 Ai chuchu, chuchu de Iaia, depois é possível que vou nos dar Ai chuchu, chuchu de Iaia, depois é possível que vou nos dar Música Chuchu de Iaia sim Tem bom gosto e bom ter feito Tem tudo quanto é preciso, pro chocó de um braço que eu acho Chujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj A CIDADE NO BRASIL